Fala Arki, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre CQRS. Na verdade a gente vai trazer aqui um hangout, um bate-papo com uma galera que é super fera no assunto. Legal? Então bora lá! Arki, bom, pra gente começar, deixa eu explicar pra você um pouquinho do que é CQRS. CQRS é um padrão arquitetural que nasceu lá atrás, quando você tinha problemas relacionados à transação, bases transacionais, contextos transacionais. Então lá atrás, muito lá atrás, a gente fazia aplicações pra 10, pra 20, pra 50 usuários e o banco de dados transacional aguentava de boa. Mas à medida que isso foi crescendo, 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 isso começou a virar um problema. Banco de dados não aguentava mais esse tipo, né, não foi projetado pra isso, então não aguentava mais esse volume de usuários simultâneos. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra você de como que isso funciona, tá? Só fazendo um pequeno adendo. O que é um padrão arquitetural, né, que é o que o CQRS é, né, Arki? Um padrão arquitetural, ele é uma grande forma de você fazer uma aplicação. Então ele é um grande conjunto de regras. Então, por exemplo, eu tenho algumas camadas e tenho uma forma padrão de fazer, e aquilo ali vai valer, tipo, pra uma aplicação inteira. E não só pra uma pequena parte ali da aplicação, como, por exemplo, um design partner resolve, né? Bom, então mostrando aqui um diagrama pra vocês de como o CQRS funciona. Como eu falei, ele é um padrão arquitetural, então não necessariamente tem que ser desse jeito, tá bom? Nesse primeiro desenho aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui uma interface, tá? Ela tá fazendo consulta diretamente aqui num banquinho, que ele poderia ser um cache, por exemplo, tá? E aí a gente tem uma camada aqui, onde a gente tem toda a programação, toda a inteligência, né? Aqui a gente poderia ter do IDD, poderia ter várias abordagens diferentes aqui de desenvolvimento, tá? E esse cara, ele sim faz a gravação ali no banco transnacional nosso. Depois a gente poderia ter algum tipo de dispositivo aqui que sincronizaria esses dois bancos e etc. Tá bom? Então vou mostrar um outro diagrama aqui que eu peguei também na internet, tá? Esse aqui ele já tem uma visão um pouquinho diferente, tá? Ele tem aqui o Sync, já ilustrando que o próprio banco de dados, né? Dispositivo de banco de dados poderia fazer esse sincronismo entre a parte que é transnacional e a parte que é read-on, tá bom? Então, nessa camada aqui, a gente tem uma camada onde a gente tem DDD, né? Sendo aplicado. E tanto pra fazer a leitura, tá? Quanto a gravação. A gente tá tudo numa caixinha aqui, né? Que tá no servidor, tá bom? Então a gente consegue fazer isso pra modelos monolíticos, dá pra aplicar pra modelos microcomponentizados, usando, por exemplo, microservices, tá bom? Bom, e a gente tem mais um desenho aqui por fim, só pra mostrar que realmente são várias as possibilidades mesmo, quando a gente tá falando de CQRS. Aqui a gente tem uma camadinha específica pra comandos, né? De novo, tá se usando aqui uma camada de domínios. E a gente tem aqui uma base de leitura, tá bom? Só de leitura mesmo, e a base de consulta separada, né? Sendo que as views delas são geradas aqui automaticamente também pelo RDBMS, né? Ou seja, o dispositivo de banco. Aqui a gente poderia ter, por exemplo, um outro tipo de banco. Poderia ter um redis, a gente poderia ter uma caixinha adicional aqui que faria esse sincronismo entre as bases e etc. Bom, agora que você já entendeu o que é CQRS, a gente vai bater um papo. Vamos entrar num detalhe aqui com essas feras que estão aqui com a gente. Pra dividir um pouquinho a experiência de todos eles com você. Então, bora lá. Primeiro, apresentando cada um deles aqui. Anderson, quer falar primeiro um pouquinho de você aí? Mas o que você faz? Quanto tempo você tá aí na área de arquitetura? Olá, Vila, né? Sou o Anderson. O pessoal me chama muito pelo sobrenome, né? De Salai. Trabalho na Conetcar, né? Como arquiteto de soluções. Trabalho com arquitetura desde 2008, se não me engano, né? Então, eu me passionei por diferentes clientes, diferentes segmentos de negócio e diferentes desafios. Isso aí. Show de bola. Guilherme, quer falar um pouquinho de você? Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme. Tô seis anos aí na área de computação. Hoje eu trabalho em uma consultoria chamada Indra. E desenvolvo sistemas RPA como líder técnico. Show, show de bola. Regis, quer falar um pouquinho? Sim. Então, tô na área de sistema há um pouco mais de dez anos, né? Já atuando bastante tempo com desenvolvimento, liderança técnica. Agora tô mais fortemente atuando como arquiteto. Então, esse ano eu iniciei como arquiteto oficial mesmo na empresa, chamada Comet Sport. Mas na área de sistema já tá uma longa jornada. Várias experiências aí, como o Salai falou. Legal. E a gente tem aqui a presença da senhorita Scalat também, que é a nossa digital marketing aqui na ARC. Bom, gente, eu também não vou falar quanto tempo eu tenho de área e nada disso, porque senão eu vou entregar a minha idade, tá? Vocês já me conhecem o episódio da ARC, tá? Jóia. Vamos lá, Scalat, manda as perguntas aí. Bombardeia a gente. Vocês já usaram o C.R.S.? Me conte um pouco da experiência de vocês. Vamos lá, quem começa? Poxa, nessa hora que começa com ela, perde, né? Meu brincadeira à parte, né? Sim, já utilizei o C.R.S. mais de uma vez. O principal motivador, né, o que o Prisar comentou, é justamente isso, né? O cenário onde a base transacional, ela tava competindo com necessidade de consulta, né? Foi um dos usuários, né? Então, os usuários que precisavam extrair informação, eles estavam onerando o transacional, né? E o transacional que é onerado, de certa forma, ele causa experiência do meio do cliente, né? Então, vai ter várias soluções. A gente percebeu aí que o C.R.S. é um caminho pra gente potencializar, né? E otimizar o uso dessa base transacional, né? Mantendo um nível adequado de qualidade de serviço pro nosso cliente, ao mesmo tempo atender os usuários que precisavam extrair informações e trabalhar nessas informações. Mas, não sei o que, a gente quer isso. Show. Regis, você já trabalhou? Já sim. E eu acho que até um pouco do que o Salário falou eram visões... No nosso caso, a gente tinha algumas visões complexas que o cliente precisava e eram consultas pesadas que a gente precisava montar. Então, a gente começou com a ideia de montar visões e aí, tendência nisso, a gente foi aprofundando e vendo o que melhor se enquadrava. Então, a gente deixou a nossa base transacional íntegra só pra processos dos comandos ali, vamos dizer, que adequou a nossa C.R.S. E montamos as nossas visões de Query, que é a parte de consulta, e a gente montou um banco no Ciclo, a gente construou visões prontas pra consultas. Então, a gente conseguiu uma visão complexa de consultas, a gente conseguiu deixar isso bem rápido. Aí já passou um pouco dos ganhos, né? E fez um pouco da experiência que a gente passou. Teve várias experiências, mas eu acho que pra atender de requisito foi esse. E nos atendeu muito bem nesse cenário. Legal. Guilherme, você já utilizou? Bom, pessoal, eu nunca tive a necessidade de utilizar, mas peguei alguns legados que eu utilizava e acabou que a gente teve que reverter por causa da situação. Então, dependendo do caso, às vezes não compensa você utilizar. Tem casos que você pode, se você tem uma base e uma consulta muito pesada no banco, sim. Mas no meu caso, como era um monolito simples, o pessoal acabou utilizando, né? E por isso que você tem que saber sempre os conceitos pra utilizar corretamente. Mas aí a gente teve que reverter por causa da nossa situação, né? Mas aí, o CQRS depende da sua, como é um padrão, acho que você tem que ver muito a sua necessidade antes de utilizar esse padrão, né? Legal. Bom, eu também fiz uso já de CQRS algumas vezes na carreira. E acho que a vez mais complicada foi num cenário bancário, assim. A gente tinha a necessidade, e era relacionado diretamente com a parte transacional de extrato. Cara, foi uma dor, assim, grande que a gente conseguiu resolver com o CQRS. Mas custou muito esforço, foram, assim, muitas horas de várias custorias. Nesse contexto, a gente teve um DB2, onde a base transacional era lá, né? E a gente teve que colocar o não transacional, a gente colocou um appliance da Oracle. É um banco de grande porte que a gente trabalhou na época. E a gente aplicou esse padrão exatamente pra solucionar. O banco não aguentava mais o volume, né? Cresceu, cresceu, cresceu a quantidade de clientes. Eu peguei exatamente a época do boom dos apps e não tava aguentando. O banco não aguentava mais distribuir as informações de extrato ali pros clientes nos apps. E aí a gente teve que aplicar esse padrão, né? Não foi uma decisão minha, foi uma decisão... Eu trabalhava numa equipe de arquitetura, né? Então tinha um líder de arquitetura na época. Ele que decidiu aplicar o padrão. Cara, foi muito legal, foi muito útil. Mas demandou um esforço gigantesco. Porque entraram muitos componentes novos na arquitetura, né? Pra sincronizar deu muito erro, foi muito difícil. Então é algo que realmente precisa ser olhado ali com carinho antes de se decidir aplicar, fazer uso. É um padrão top, é um padrão de arquitetura realmente que ajuda e ajuda demais. Mas é necessário sim fazer um estudo pra ver se é necessário aplicar. Eu diria que não é um padrão que você sai aplicando pra todas as aplicações. Bom, pessoal, vocês encontraram algum tipo de dificuldade? Vamos lá, Regis. Olha, a gente teve muitos pontos de análise, muitos pontos de discussão. E teve cenários que as discussões, se seria necessário o uso do CQRS ou não, foi muito bem colocado. Então a gente fez vários estudos, porque a gente fez até estudos de performance. Se as agregações, de fato, elas teriam um ônus muito grande, se a gente iria conseguir resolver essa coisa ou se de fato a gente iria com o CQRS. Porque indo com o CQRS, a gente sabe das demais utilidades e complexidades que a gente coloca. Então eu acho que o ponto é que gerou muita discussão aqui, algumas discussões longas aí junto a nós. Acho que esse é um dos principais, vamos dizer, até a gente chegar na solução. Depois da solução implementada, não lembro de nenhum ponto que foi impeditivo, não. Ele não entendeu o que a gente colocou. Anderson, e você encontrou algumas dificuldades? Sim, acho que é um pouco na linha que o Regis comentou. O embasamento que justifica o CQRS tem que ser bem profundo, porque até o Pisa mencionou isso anteriormente, não é para todo o cenário, você não vai pegar uma aplicação line of business, uma telinha scrudge, queira aplicar um CQRS, e achar que isso daí é um caminho para resolver esse problema. Pode resolver, mas talvez o valor que isso daí vai agregar vai ser muito pequeno. Então, esse embasamento é um pouco importante. Acho que o segundo desafio, você tem a escolha tecnológica, que aí depende muito do contexto da sua empresa, da sua aplicação, você tem formas de resolver esse CQRS, ele tende a andar lado a lado com uma visão de processamento distribuído, o que por si só já traz alguns desafios, principalmente em termos de monitoramento, em termos de visibilidade do que está acontecendo, em termos do ecossistema poder trabalhar de uma maneira mais assim, quando vão se dizer, porque o próprio conceito do CQRS já pressupõe uma separação, que o seu processamento transacional em algum momento no meio do tempo está separado da sua visão, do resultado produzido, da sua visão de query. Então, tem contextos de negócio que permitem isso daí, e pode existir contextos de negócio, existem contextos de negócio que isso não será permitido. Então, é uma discussão bem embasada, em termos do motivador técnico, cruzado com a necessidade da empresa, o fator primordial é sempre o sucesso. E as dificuldades, enfim, envolvem a tecnologia, a própria mais de sete das pessoas que vão trabalhar, foram trabalhar na implementação disso, então, acho que foi algo que também... É uma curva diferente, a gente fala do padrão assim, mas não é algo tão comum, justamente porque a aplicabilidade dele é muito bem definida. Então, você trazer as pessoas on-board, de forma que elas entendam corretamente, como aplicar isso corretamente, teve um grande desafio em implementação do CQRS. E complementando o que o Salai falou, é verdade, muito delicado o ponto de que CQRS anda muito demandada, vamos dizer, por exemplo, com o Event Source, e ali sim você vai achar bastante restrições, até técnicas, de como você monitora esse monte de transação, como que a gente mantém a ordem que as transações chegam, aí sim é um desafio grande, até a gente chegar nesse estado da arte, vamos dizer, ali de fato temos grandes desafios aí sim. Capete, você tem alguma dificuldade? Realmente, pelo que o pessoal falou aí, as maiores dificuldades encontradas são onde você deve aplicar, e também essa cultura das pessoas também comprarem essa ideia de instalar o CQRS, porque o CQRS é atrelado também, como o Edson falou, a parte de eventos, então a parte de eventos ela vai gravar todos os estados, então você precisa ter um banco ali, que aguente com robustez, que aguente essas consultas, então é muito do cenário que você está, a parte que envolve as pessoas também, que vão lidar com essa tecnologia, então são esses que são os fatores que envolvem a implantação do CQRS. E, também, você tem alguma coisa para controlar as armas sobre a dificuldade? Bom, o pessoal falou praticamente tudo aqui, quando o Zalai falou ali de monitoramento, eu falei, poxa vida, ele falou o ponto que eu tinha em mente aqui em relação a isso, quando você fez a pergunta, o mal de ser o último, né? Eu acredito no seguinte, um dos grandes pontos determinísticos, até para você ver se você não muda simplesmente um contexto transnacional, que eu já vi isso resolver, tá? Às vezes você está com um problema de lentidão, 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 você vai olhar ali, é a forma como o banco está gravando, as informações, às vezes simplesmente você mudar ali o contexto transnacional, se era Lysman, por exemplo, para o Medium Committed, às vezes você já resolve com uma pequena alteração, um pequeno ajuste no próprio banco de dados. Mas, não é sempre que isso acontece não, quando o volume é realmente grande, você tem que voltar para a prancheta, tem que pensar, tem que desenhar. Mas eu acho que a grande dificuldade, assim que eu já tive, foi convencer as pessoas a estudar as outras opções para ver se realmente valia a pena ou não ir para a CQRS. Porque muita gente, às vezes, tem a ideia fixa ali de já fazer de uma determinada forma, já seguir para uma determinada abordagem, e assim, todo padrão tem prós e contras. E eu acho que o grande ponto aí é você conseguir avaliar todos os prós e contras, para realmente ver se vai ser aderente, vai realmente resolver da melhor forma possível. Então, eu acho que talvez esse tenha sido um grande ponto de desafio, principalmente quando a equipe, alguém da equipe ali, algum desenvolvedor mais experiente, chega, não, vamos usar isso, chega com a fórmula mágica, calma, vamos avaliar, vamos ver se realmente vale a pena ou não. Ou o contrário também, tá? Já teve situações contrárias também, que a gente avaliou, 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 chegou a ser a conclusão que o ideal seria implantar CQRS, aí a gente chegou com a fatura ali, né, para o gerente de projeto, para a galera, falou, não, não, peraí, dá para a gente colocar um esparadrapo? E aí ele queria colocar um esparadrapo a qualquer custo, ao invés de se adotar o padrão. Então, acho que sempre, pessoas é um grande problema sempre, né? Você está falando da questão de cultura, acaba sendo realmente um grande problema convencer de um lado ou de outro. Eu vou falar agora uma perguntinha meio complicada para vocês. Quando aplicar e quando não aplicar CQRS? Regis. Esse foi até um dos pontos que a gente comentou nos outros pilares aí de avaliação do CQRS. Quando não usar? Acho que se a gente não tem uma necessidade real de negócio ou uma necessidade técnica de... E que seria essa necessidade? Ah, eu não tenho uma concorrência na consulta escrita dos dados muito grande. Não preciso fazer uma agregação ou qualquer coisa que seja muito pesada que vá onerar e vai atrapalhar a escrita ou a escrita vai atrapalhar a parte de leitura e algum tipo de disponibilidade. Então, nesse caso, não faz muito sentido o uso. Ah, eu estou tendo uma consulta que está onerando demais o restante da parte de escrita dos meus dados. Porque eu que tenho muitas agregações, eu tenho muitas regrinhas que eu tenho que apresentar para o cliente. isso onera o meu processo de gravação, isso deixa lenta a minha consulta, eu precisaria ter uma visão montada. Então, aí sim, faria sentido avaliar, né, o uso do CQRS. Ah, eu tenho mais do que só uma consulta simples. Nesse caso, faria um pouco mais de sentido. Então, acho que é sempre bom analisar antes do uso se, de fato, a gente vai... vamos ter o ganho em fazer essa quebra e por esse... seguindo esse padrão. Ah, Nercal. Não, maravilha. Assim, embaixo aí que o Regis falou, né, realmente o contexto é super importante, né. Uma percepção que a gente... a gente ganhou, assim, a respeito do assunto, mas a gente precisou aplicar, né, é que é um cenário claro de problema de desempenho, né. Então, obviamente, problema de desempenho a gente pode ter em soluções, né. E aí, mais uma variável que pode ajudar a direcionar na escolha da solução é os ganhos que a gente pode ter ao separar, né, essas responsabilidades, né, que o próprio nome diz, né, a segregação, né, uma responsabilidade de comandos e consultas, né. Então, o ganho que isso aí vai trazer versus a complexidade, né, obviamente, que esse padrão arquitetural traz, né, e que isso se justifique dentro do conteúdo de negócio, né. E acho que um... outro ponto importante, assim, que... que é o orientador para a decisão, né, é para ser a empresa como ecossistema de soluções, né. Então, talvez, porque a gente não está falando de uma solução Big Bang, ah, minha empresa é totalmente transicional, totalmente, sei lá, tem um padrão XPTO, seja lá por forma o que for, né, e a gente vai lá, vamos trocar tudo para a CQRS. Não, dificilmente esse vai ser o caminho, né. Se acha que, talvez, se alguém for tomar uma decisão já, ah, eu estou aqui com a bala de prata, né, que vai resolver nosso problema de performance para a CQRS, provavelmente, é... vou cair o cabal, não, não sei dizer, né, mas está no caminho errado, né, Solano? Solano, gente, então, na prática, assim, o que a gente percebeu, né, ele também é o contexto de negócio, né, entender que performance é o driver que orienta o caminho da solução, mas dentro de um bala de contexto, né, já indo com o problema do DDD, dentro de um bala de contexto bem definido, né, e realmente, né, entendendo que aquilo é o melhor caminho possível embasado, né. Aí, caminho, claramente, assim, já acho que já dá pra mim que assinar na pedra que não seria um bom o tira da CQRS, né, uma aplicação line of business, né, para resolver problemas de departamento, de meio a dúzia de pessoas, no final das contas, precisam alimentar o banco e consultar o banco, é o funcionário da pedra. Com certeza, a CQRS não é o melhor caminho porque vai introduzir uma complexidade desnecessária para uma aplicação tão pequena, que é um grupo muito restrito de pessoas que não justifica o esforço, né. Então, olha lá, você pode chegar no resultado, mas chega garantado, você tá aqui com uma complexidade grande, com um tempo de desenvolvimento, com a possibilidade de maior dinheiro, que, no final das contas, agrega algum valor aí pra companhia, né. Isso aí. Show. Rezane? Bom, eu diria o seguinte, tá muito alinhado à estratégia da empresa, né. A arquitetura, em geral, ela sempre tem que estar alinhada à estratégia da empresa. Se a arquitetura não fez um trabalho alinhado à estratégia corporativa, um abraço, né. Não adianta, você tá indo pra linha que a gente sempre fala nas nossas comunidades ali, nos bate-papos, de que o arquiteto não é o cara que chega com o livrinho ali de receitas prontas, né. Ele realmente precisa avaliar cada cenário. Mas, sendo mais objetivo, eu diria que CQRS não vale a pena quando você já tem uma grande aplicação funcionando, legada, monolítica, ou mesmo que não seja monolítica, mas já tá ali funcionando e, assim, não tem aderência ao padrão, né. Quando você avalia a aplicação e as camadas dela não vão te possibilitar facilmente migrar pra esse padrão, eu diria que migrar pro padrão já é uma coisa complicada, porque é um padrão de arquitetura, né. E um padrão de arquitetura é uma coisa maior, você vai pegar uma aplicação praticamente como um todo, tá. Então, já não vale muito a pena quando a gente tá falando de migração. Então, se o caminho é realmente CQRS, num caso como esse, eu recomendaria até refatorar, refazer a aplicação e não simplesmente só fazer um ajuste ali pra tentar introduzir o conceito. Porque vira Frankenstein, nem consegue resolver o problema caso dê algum tipo de problema. Então, eu acho que quando a gente tem um cenário de opa, tá dando ruim e a gente precisa mexer na aplicação, ou vai pra outro caminho ou repensa, redesenha a aplicação do zero ali pra ir pra CQRS. Agora, quando tá nascendo do zero, se você faz um trabalho de levantar os requisitos de arquitetura, tá alinhado com a estratégia da empresa de ter um volume X ali de usuários simultâneos e tudo mais, cara, com certeza é o caminho. Tem que tá sempre alinhado, no final das contas, com a estratégia da empresa, o volume de usuários que vai ter, né, e os outros componentes. Eu preciso pegar a informação de repente de um Kafka ou sei lá, de qualquer outro data lake, etc., pra trazer isso pra um contexto transacional, né, de forma que o transacional não impacte na consulta, na experiência de consulta da aplicação, eu acho que é por aí. Realmente, pessoal, entender necessidade, se tá alinhado com a estratégia da governança, né, até ir sempre alinhado com a estratégia da empresa pra gerar bastante valor pro negócio, né, e ver a sua necessidade. Realmente, aplicações que tenha poucas pessoas usando, né, não tem a necessidade. Então, a necessidade maior seria, por exemplo, no e-commerce onde você teria um Black Finder com várias aquisições, acho que seria um cenário que poderia agregar valor o CQRS, então, é verificando o seu cenário que você tá utilizando. E como o pessoal tudo falou, né, alinhado com a estratégia da empresa e também pensando na equipe, né, no conhecimento da equipe que vai atuar também. Está tudo alinhado aí pra ser aplicado de maneira correta, né, esse padrão. Gente, vamos lá, galera. Uma app com CQRS com Sony mais infra. O que vocês acham sobre isso, Anderson? Bom, pra mim, foi interessante, né. Eu acredito assim, né, acho que a arquitetadora fala pra responder a isso, né, depende, né. Então, como comentei, a gente tem, esse CQRS é um padrão e ele não te dá uma receita de bolo ou tecnologia que você tem que usar pra funcionar. A tecnologia é um passo dois, né, a forma como você aplica pode ser de inúmeras maneiras. Então, mesmo dentro de uma aplicação, dentro de um mesmo bloco de código, você consegue introduzir alguns componentes que vão separar essas responsabilidades, né. E quando a gente separa essas responsabilidades, não necessariamente a gente tá fazendo um incremento de infra, um incremento de infraestrutura, né. A gente só tá organizando um processamento pra que uma etapa que é transacional aconteça de uma maneira separada da etapa de consulta, né. E não necessariamente isso te obriga a fazer uma separação de infraestrutura. Aí, obviamente, a gente aí, levando em consideração o cenário onde o CQRS é aplicável, que a gente tá falando sobre, muitos deles, né, relacionado a alta performance, a problema de performance mesmo, né, acaba sendo um caminho natural pra você segmentar a infraestrutura, né, até pra ter um time mais direcionado de dimensionamento, né, porque dependendo da sua aplicação lá, o transacional junto com a sua consulta, sua infraestrutura no momento assim não aguente. Mas no momento que você separe, talvez infraestrutura separada fique até mais barato do que você estar com a infraestrutura junto, justamente porque você separou suas responsabilidades, você consegue tunar cada uma dessas etapas de uma maneira diferente, né, então, eu entendo assim que não necessariamente, e obviamente, acho que tudo que talvez não for bem pensado pode gerar isso, né, então, é, faz um cuidado necessário, né, de você apagar o seu cenário, né, acho que mais uma vez, né, o CQRS não fala sobre tecnologias, ele fala sobre uma organização, muitas vezes essa organização leva a uma separação de infraestrutura que pode, talvez em relação ao que você existe atualmente, ter novos recursos, né, mas o que eu percebo na prática, assim, é que esses recursos, apesar de existirem, você consegue tunar eles de uma maneira que seja mais adequada para a necessidade do seu negócio, né, então, se você tem, por exemplo, uma necessidade maior de transacional, você tuna o componente responsável pelo transacional de uma maneira que atenda o seu negócio, e talvez o seu, a sua parte de consulta não seja tão exigida, você consiga pagar para uma máquina mais barata no final do dia, né, então, depende, né, depende do cenário, e, obviamente, se você não pensar bem nesse aspecto, você corre o risco de moderar o CQRS de uma maneira não tão efetiva economicamente, né, com recursos, da infraestrutura, e, apesar de estar com uma solução bacana, mas você não pensa, não, assim, né, não desconsiderou, né, a possibilidade do consumo de recursos, né, então, se não for bem implementado, aí pode levar a erros, né, mas, uma vez, depende do desenho, isso aí, falei bastante. Top, né? Regis, e você? É, é bem linha disso que o Salário falou mesmo, porque o padrão fala a forma ali que você separa, mas, ele não menciona as tecnologias, e é isso, de acordo com a tecnologia, ou como que você vai fazer essa quebra, que pode tendenciar ele, também, a análise do motivador, por que que eu tô quebrando? Ah, eu preciso, as minhas consultas tão demandando mais, então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou escalar o meu, meu serviço de consulta, pra ele receber mais requisições, aí, isso tendencia a você fazer uma separação, aí, talvez você precise fazer uma quebra de projeto, você precise ter algumas outras, algumas outras ações que desencadeiem a infraestrutura, mas, aí, tem que fazer esse relatamento pra você saber, pra dizer, influencia ou não, vai depender um pouco do motivador pra te levar no nosso QFS, só que a quebra, de fato, até que não, mas se você quiser fazer uma escalabilidade de um ou de outro, você for fazer uma separação dos projetos em si, nesse caso, sim. que vai? Vamos lá. Na minha visão, tá, como o mercado de TI funciona de um jeito não tão organizado quanto deveria funcionar, acho que acaba acontecendo na maioria das vezes, e não deveria, né, ele, como todo mundo falou aqui, como se trata de um padrão de arquitetura, ele resolve um problema, né, esse problema, ele causa uma dor, esse problema, ele tá causando uma dor na companhia, então, de uma maneira ou de outra, aplicar o padrão deveria se trazer benefícios pra empresa, incluindo o financeiro, né, em relação a infraestrutura e tudo mais, por quê? Porque você já tá tendo problema, você tá tendo gargalo, por exemplo, pra conseguir pegar a informação, então você tá perdendo dinheiro no teu negócio porque, sei lá, você tá colocando em fila indiana o teu cliente, né, falando de forma um pouquinho mais estratégica, isso tá acontecendo, então, de certa maneira, a aplicação do padrão era para reduzir o custo, mas o que acaba acontecendo na realidade, ao meu ver, é que como não se tem ali um controle, por exemplo, não se tem nem direito visão dos recursos de infraestrutura que você vai precisar, né, porque o arquiteto em geral não tem nem prazo direito pra fazer um trabalho de arquitetura, fazer as perguntas certas e fazer um desenho adequado, então, muitas vezes o negócio vai na base do band-aid, vai na base do chute, e aí realmente acaba ficando superestimado, acaba ficando grande demais, e ao meu ver, na maioria das vezes, por experiência, falo que acaba custando mais caro, principalmente porque não tem um trabalho de arquitetura com prazo decente, com a galera fazendo as perguntas certas na hora certa. Um app com CQRS é mais difícil de ser feito? O que vocês acham sobre isso? Acho que de maneira comparativa, ele existe um mindset diferente, então, ele tem uma dificuldade maior, ele já parte de uma percepção, de um padrão, que é você olhar de uma maneira simples o seu fluxo de dados, porque quando a gente faz separação, a gente entende que em algum momento o seu transnacional vai estar descasado com a sua visão de consulta de dados, por melhor que seja esse tempo, em algum momento vai haver esse descasamento, então, abstrair a solução desses termos, abstrair no sentido de quais problemas isso pode trazer no seu processo de negócio, já é uma camada de dificuldade que não é tão trivial da gente avaliar. E, por fim, acho que até o Ress comentou, as próprias escolhas tecnológicas que envolvem o assunto, que a gente tem várias, vai muito de acordo com o conhecimento da equipe, porque errar é muito fácil nesse sentido. Então, uma coisa que você já está, vamos dizer assim, já está usando um pattern diferenciado entre as coisas para resolver um problema de performance, um problema bem específico, e ainda você aplica de maneira errada, aí você consegue obter o pior dos dois mundos. Está colocando uma arquitetura nova que deveria resolver o problema e se implementou errado você está piorando ainda mais o problema. Então, realmente, comparativamente com outras abordagens, ele tende a ser um pouco mais difícil, o que justifica ainda mais o melhor embasamento do porquê usar. E, principalmente, a gente, o arquiteto, como líder de equipe, tem a consequência de qual equipe que a gente tem em mãos, seja dentro de casos, seja parceiros fornecedores, entender se tem algum gap conceitual, gap de coincidência, e resolver isso antes de começar o projeto. Acho que isso é importante, porque se começar o projeto sem saber que pode existir esse gap na equipe, com certeza a tendência é ser a produção de uma resolução de um problema que gere mais problemas. Então, acho que seria isso daí. Perfeito. Régio, sem você. É, bem linha mesmo para o Silar que falou, porque, assim, o que ele traz, o que ele prega ali, assim, a gente está desacoplando as partes, né, e como que ela, mas em algum momento elas vão precisar se comunicar para uma escrita ali, né, nos nossos comandes, falar ali assim, eu acabei de gravar o dado, então monte a sua visão. E nesse momento precisa ter um cuidado, então modifica um pouco a forma que a gente vai receber isso e tratar, então aumenta a complexidade, isso, a professora vai também falar o time, avaliar como o time vai conseguir tratar isso, muda, né, essas modificações diferentes do clube básico, você vai ter algumas complicações a mais, algumas tratativas diferentes, vai envolver algumas tecnologias que o cara, desenvolvedor, ele pode não conhecer, mas são essenciais, porque a falha ou a má implementação dessa ponte aí, que uma vai comunicar com a outra, você pode levar a um sucesso com o CQRS, então esse ponto é importante e aumenta, nesse momento aumenta a complexidade. Guilherme, você tem algum ponto em relação a isso? Você acha que é mais complicado fazer com o CQRS? Depois de definido o que vai ser com o CQRS, tem todos esses pilares aí, por se tratar de um padrão, você tem que ter uma equipe ali que ela tenha conhecimento, esteja engajada com a tecnologia utilizada por causa dessa segregação, então você tem que, junto, fazer comunicação com outras partes do sistema, então tem que ter esse entendimento da equipe que vai executar, além de você decidir por usar esse padrão, você tem que ter todo o alinhamento da equipe na utilização correta do padrão, e todo esse acompanhamento pós-implantação aí também. E você, Pizani, qual que é o seu ponto de vista? Bom, eu diria, como o Zalé respondeu agora de pouco, um grande depende, arquiteto adora falar a palavra depende, e realmente depende, porque se você tem muitos componentes aí no meio para serem trabalhados, sei lá, imagina que você tem um componente que faz a gravação dos dados é a mesma que já grava, sei lá, nos dois bancos ali, o de consulta e o de gravação. Você pode, é uma das estratégias, você pode ter uma camada aqui que já faz isso diretamente com programação. Cara, um trabalho a mais para o programador, não só implementar, como garantir que as duas fontes de dados estão gravadas, então já é um trabalho a mais para ser implementado, para ser testado e tudo mais. Pensando em front-end, talvez fique até mais simples, muitas vezes fique até mais simples, mas na camada de back para trás, alguma complexidade adicional você vai ter, mesmo que seja ali para banco de dados, para o banco fazer o sincronismo, e não só isso, você vai ter que pensar nos dispositivos de falha, se o banco não está sincronizando de uma maneira ou de outra, está demorando muito para sincronizar, cara, não é problema, tem que ter um alerta em algum lugar, isso tem que ser implementado ou instalado de alguma maneira, então é um ponto a mais. Eu diria que a complexidade aumenta, mas é inerente de qualquer modelo arquitetural que seja mais bem elaborado. O CQRS, ele força você a ter um projeto mais bem elaborado de ponta a ponta, desde o monitoramento até o input, a consulta da informação, o dado em um determinado momento pode não estar no estado atualizado e talvez seja importante que ele esteja, então esse tipo de garantia você precisa ter em algumas situações, então tudo isso acaba gerando sim uma complexidade adicional, mas é dado a complexidade, a arquitetura ser mais bem elaborada, exigir mais tanto do arquiteto quanto da equipe. Pessoal, para a gente fechar a noite, uma última pergunta aqui para vocês, quais são os cuidados que vocês recomendam para a galera da ARC que está nos assistindo agora? Então, a recomendação, acho que é em geral, a gente vai falando em pedacinhos ao longo do bate-papo, acho que o primeiro ponto é analisar e ver se de fato é preciso, precisando sim, a vida tem a necessidade vai implementar o que você vai encontrar de desafios, então você tem alguns desafios que você pode ter uma complexidade maior, dependendo da forma que você desenvolver, você pode ter um dado, não sempre para ser fatalizado em relação à escrita, porque eles já estão separados, eles já estão em outras visões, esse é um ponto que o Sérgio colocou agora há pouco e acho que é um dos muito importantes a ser lembrado, porque você deixa de ter uma visão quente, esse tempo pode ser pequeno ou um pouco maior, relativo, mas é válido esse cuidado e essa atenção, porque isso pode ser um requisito importante que você deixa de cumprir, acho que a grande questão a ser avaliada é validar o sentido de fato se você precisa, levantar os requisitos, fazer a análise mesmo da real necessidade e, tendo a necessidade, olhar com cuidado os pontos que ele atenta, porque você pode estar tentando solucionar um problema com ele e pode estar causando um outro, então eu acho que esses são os pontos principais aí a tomar o cuidado da arquitetura. Não, é isso aí, acho que complementando, acho que uma dica, acho que não só para a questão aqui do CQRS, mas qualquer atividade de arquitetura, seja pragmática, procure uma saída simples para as coisas e o que vai direcionar um pouco a simplicidade é justamente a necessidade, a necessidade do seu contexto de negócio e com base nisso, ou o que o Rádio mencionou, são esses pontos, talvez uma dica adicional, por mais que a arquitetura, no final das contas, o arquiteto possa avaliar que o CQRS é a melhor solução para o cenário, evite fazer um big bang, então, ainda que justifique, seja o melhor caminho, tente encontrar pontos dentro da sua aplicação onde você isole um balde complex, tente aplicar aqui, sinta, colhe os resultados e vá crescendo de uma maneira mais espiral, porque, por mais que, vamos dizer assim, na teoria, pareça uma boa solução, você faz o big bang, se não for, você, infelizmente, talvez seja obrigado a dar um passo para trás, então, se você conseguir dar pequenos passos, se for possível, talvez seja uma dica adicional, é um pouco, aquele lema, uma jornada de mil milhas com pequenos passos, acho que isso daí é uma filosofia válida dentro da arquitetura. saia do teu. O que vale a pena? Arte, como última dica, eu falaria para você o seguinte, como a gente falou várias vezes aqui nesse conteúdo, tudo é um grande depende, a resposta aqui acaba sendo um grande depende, faça uma avaliação detalhada para ver se realmente vale a pena, pensa nos prós e nos contras, se você realmente tem ali uma questão onde vai se ter um impacto, se há a preocupação, de que a base transacional não vai aguentar e se isso já está sendo olhado ali a nível de aplicação, aplicação tem muitas regras de negócio do lado da camada de back-end, enfim, cara, é um modelo onde você sim deve pensar e considerar o uso do CQRS, tá bom? Mas, de verdade, é necessário que se tenha os requisitos para que isso se justifique, você não vai sair aplicando CQRS para tudo. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês, foi super rico, foi super legal, foi um prazer imenso ter todos vocês essa noite aqui comigo, a gente dividir essas ideias, discutir CQRS, todo mundo aqui apaixonado pelo que faz, por arquitetura, cara, foi top demais, obrigado de coração pela participação de todos vocês. Bacana, foi bem legal mesmo o bate-papo, compartilhar, aprender aí com as esferas, hein? Ficou sensacional, eu te agradeço a eles, a oportunidade, foi uma conversa bem rica aí, vários pontos de vista, complementos ao visor mesmo, que cada um, enfim, cada pessoa que tem uma bagagem de experiência em diferentes contextos, isso enriquece a gente, eu te agradeço a oportunidade. E você aqui, esse conteúdo foi muito para você, então não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar esse conteúdo a chegar para mais e mais pessoas. Super abraço, até a próxima. Tchau,